Santos 3, Bragantino 1. Este foi o resultado que levou o Santos à final do Campeonato Paulista. O Santos é finalista e aguarda o jogo de amanhã entre Palmeiras e Novo Horizontino para ver quem será o adversário do Santos na final do Campeonato Paulista. Eu não vou ficar em cima do muro porque eu já disse aqui no canal, eu vejo o Novo Horizontino na final do Campeonato Paulista. Não que o Palmeiras não é tudo isso, não. É que eu estou com essa intuição que o Novo Horizontino, contra o Santos ou contra o Bragantino. Mas eu acredito que o Novo Horizontino vai derrubar o Palmeiras e vai fazer essa final do Campeonato Paulista com o Santos. Mas é só uma intuição de um torcedor. É claro que a gente sabe da força e do tamanho do Palmeiras e o que o Palmeiras vai fazer para chegar nessa final. Mas o importante foi a grande vitória do Santos sobre o Red Bull Bragantino. Eu que cheguei a falar aqui no canal que ia ser 4x0 para o Santos. No final ainda torci para sair um pouquinho, um golzinho a mais, para meio menos acertar os quatro, mas seria um, mas não tinha importância. O mais importante foi o Santos vencer porque foi um jogo difícil, um jogo pesado, onde a gente sabe da força do Bragantino. Mais uma coisa, perdão, mais uma coisa eu tenho que admitir aí. O Bragantino, por tudo que ele seja um time bem arrumado, um time bem estruturado, um time bem treinado, mas o Bragantino tem que se acostumar a ser campeão. Você só fazer campanhas boas, chegar e aí chega nessa hora, o tamanho, ele não faz a medida com aquele gigante, que foi o caso desse jogo de hoje contra o Santos. Por mais que muitos falavam que o Bragantino seria o favorito, era o favorito do jogo, mas aí encontrou a história do Santos, que é muito grande, a camisa do Santos, que é muito pesada. E nesse momento, isso daí conta muito. Então, o Bragantino, ele tem que se acostumar a chegar em finais e ser campeão, porque não adianta você ter um time rico, um time bem montado, um time bem treinado, mas quando chega nessas horas, você não consegue competir diante do seu adversário, que é a história maior. Então, está na hora já do Bragantino começar a imaginar isso daí, se é que quer ser mesmo um time grandão do futebol brasileiro. Mas o importante mesmo foi a grande vitória do Santos. O Santos que fez 1x0 logo ali no começo do primeiro tempo, com o gol do Joaquim. E o Santos, depois deu aquela segurada, o Bragantino tentou partir para cima, tentou empatar o jogo, tentando chutes de fora. Teve duas bolas muito bem colocadas lá, mas o Santos também teve o seu mérito. No finalzinho do primeiro tempo, uma bela jogada do Pedrinho pela direita, que bom, que bom que o Pedrinho jogou bem hoje. E o cruzamento e o gol do Guilherme. Mas antes também teve aquela paulada do Juliano, que se o jogueiro não toca a perna na bola, seria o segundo gol do Santos naquelas alturas do jogo. Olha, o Bragantino, ele veio para o segundo tempo e tentou imprimir o Santos, tentou empurrar o Santos para trás e não deixar o Santos sair. E aí acharam o gol com um golaço do Sacha. Ô Sacha, mas você é largo contra o Santos, hein? Você é largo contra o Santos. Fecha o olho e chuta e a bola entra. E que gol, que gol bonito. Jogou muita bola o Sacha. Jogou muita bola o Sacha. Mas o Santos soube-se segurar, o Santos soube-se pegar ali atrás. E aí veio o terceiro gol, quando o Juninho Capixaba achou que tinha sofrido falta. Eu vi logo no lance, que para mim não foi falta. E aí o Pedrinho, outra jogada espetacular, o cruzamento. E o Juliano de cabeça, mais um gol do Santos. Olha, foi um jogo pesado, um jogo bem pegado. O Bragantino não é bobo, é isso que eu estou falando. É um time muito bem treinado, um time muito bem montado. Mas ele tem que começar a se acostumar a ganhar troféu. Se ele não chegar nisso daí, ele vai ser sempre aquele time de boa campanha dentro do campeonato. Mas na hora do vamos ver, ele não vai chegar. E aí fica difícil. Mas foi bom para o Santos. Foi bom para o Santos. Um Santos totalmente daquele jogo apático contra a portuguesa de Desportos. No último jogo, pelas quartas de final. E hoje, um Santos com pegada no meio campo. Uma defesa muito bem postada. E aí, o ataque que funcionou hoje e fez os três gols. Para mim, ainda no gol do Bragantino, eu disse na hora para o Néo. Na hora a gente comenta o jogo, a gente vai comentando e dando a nossa resenha. E eu falei, o Joaquim tinha que ter deixado a bola passar para o João Paulo. A bola ia para o João Paulo e o Joaquim meteu a cabeça e afastou mal a bola. E por incrível que pareça, logo em seguida, depois do gol do novo horizonte do Bragantino, teve uma outra bola também, que a bola ia nas mãos do João Paulo e o Gil tirou de cabeça e a bola caiu no pé do jogador do Bragantino. Quase que faz a outra, é meleca de novo. Mas o importante foi o grande jogo que hoje o Santos fez. Um jogo bem pegado, um jogo bem jogado, porque agora, agora é final. Agora é final. Agora não tem para onde escapar. Que venha o novo horizontino, que venha o Palmeiras. Mas a verdade é que o Santos agora está na final do Campeonato Paulista. Aí sim, aí sim, depois de tanto tempo, nós esperando. Ei, Rueda, ei Rueda, é assim que faz um time de futebol. Um time ganhador, um time que vai às finais dos campeonatos. Aquilo que eu digo, você entrar num campeonato só para disputar campeonato, não adianta. Você tem que entrar para disputar o título do campeonato. Se você não vai ganhar, é outra coisa, mas você tem que entrar nessa função, nisso daí. Pensando em ser campeão. E é isso que o Santos agora está imaginando. Quem sabe aí, ou com o Palmeiras, ou com o novo horizontino, o Santos fazer outros dois grandes jogos. E quem sabe aí, levantar o título do campeão do Campeonato Paulista. Olha, as notas dos jogadores, para mim, foi assim, ó. O João Paulo, para mim, uma nota, uma nota seis, o João Paulo. O João Paulo não foi muito exigido. O Bragantino tentou chutar muitas bolas, mas foi muitas bolas para fora. O Reiner, para mim, uma nota cinco e meio. Eu não sei, eu fiquei muito em dúvida naquela expulsão do Reiner. Talvez ali caberia um cartão amarelo. Ele foi chutar a bola e errou. E acabou o juiz sendo muito rigoroso e dando vermelho. Mas, mesmo assim, eu não culpo o árbitro. Eu acho que o árbitro não fez um péssimo jogo, uma péssima arbitragem. Mas, talvez ali, um cartão amarelo, na minha opinião, talvez estaria de bom tamanho. O Gil, uma nota seis e meio. O Joaquim, uma nota sete. O Felipe e Jonathan, hoje, uma nota seis e meio. Foi muito bem o Felipe e Jonathan. O João Schmidt, para mim, uma nota sete. O Pituca, uma nota sete e meio. O Juliano, uma nota sete e meio. O Pedrinho, uma nota sete e meio. O Furt, o Furt, deixou um pouco a desejar, mas lutou muito ali na frente. Vou dar uma nota seis para o Furt e o Guilherme, uma nota sete e meio também. Porque fez um bom jogo o Guilherme. Depois entrou o Rincón, uma nota cinco e meio. O Cazares, ei Cazares, uma nota quatro e meio. Está cochilando, está numa enhaca danada o Cazares. O Patati, uma nota cinco. Já entrou ali também mais para defender. E depois ainda, já no final do jogo, o Morelos. Ô, Morelos, vou dar uma nota quatro, meu amigo. Você, você para ganhar tanta picanha desse jeito, para dar os passes que você deu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É uma nota quatro para você, uma nota quatro. E o JP Sherman, que entrou já no finalzinho, depois, quando o Rainer foi expulso, foi expulso, uma nota cinco e meio para o JP Sherman. E o Fábio Carilli, uma nota sete e meio. Soube escalar o Santos hoje, soube arrumar o Santos hoje e fazer um grande jogo contra o Bragantino. Olha, pela primeira vez, o canal Peixinautas está falando do Santos numa final de campeonato paulista. Numa final de qualquer campeonato. Pela primeira vez, o canal Peixinautas está falando do Santos numa final de campeonato. Parabéns para o canal Peixinautas também. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.